A maioria das cidades indianas tem asma. Simplesmente inspirar e expirar, pelo menos esse tanto de prazer todo ser humano merece, não é mesmo? Para muitas pessoas, vimos que 100% de sua asma desapareceu. Namaskaran, Sadhguru. Há muito tempo, vim controlando minha asma com medicamentos. O que posso fazer para eliminar ou pelo menos mitigar a asma? A maioria das cidades indianas tem asma. Se você estiver em Delhi, este é o único lugar onde você pode ver o ar. É legal. Algo tão vital você consegue ver. Veja, é tão espesso que dá para ver. Se você já tem um problema, uma cidade não é o lugar para você. É hora, pelo menos, de se mudar para o campo. Ah, mas o que eu faço? Eu tenho um trabalho. O que você faz com o trabalho se estiver ofegante de manhã até a noite? Um pouco menos de dinheiro na vila, respirando bem, é melhor, na minha opinião. Pelo menos respirar facilmente é algo que deve acontecer, caso as outras coisas não, não é mesmo? Esse tanto de prazer um ser humano deve ter. Simplesmente inspirar e expirar, pelo menos esse tanto de prazer todo ser humano merece, não é mesmo? Mas, infelizmente, isso está acontecendo em todas as grandes cidades, é difícil respirar. Você verá, se você morar em um lugar onde tem ar fresco, 25 a 30% de sua asma diminuirá. Uma vez que removemos o problema externo, lidar com o problema interno se torna uma possibilidade. As doenças humanas são de dois tipos diferentes. Existem doenças infecciosas e doenças crônicas. As doenças infecciosas acontecem ao corpo porque um organismo exterior invade o sistema e causa certos problemas que devem ser tratados com medicação. Mas a doença crônica significa que o nosso próprio corpo está criando problema. A doença está sendo fabricada no sistema. Porque o problema está sendo gerado de dentro, é muito importante que uma solução interna seja encontrada para isso. O processo de engenharia interior é justamente sobre isso, que você encontra acesso a essa dimensão mais profunda de inteligência e capacidade dentro de nós que é capaz de gerar esse corpo. Pensar em entender que, para todos os problemas que tenho, existe uma causa exterior e existe uma solução externa. É uma maneira muito tola de abordar todo o processo. Para doenças, doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, asma, alergias, obesidade, distúrbios alimentares e muitos desses tipos, que são todos essencialmente gerados a partir de dentro, todas essas coisas podem ser suprimidas de dentro, se apenas estivermos dispostos a prestar um certo nível de atenção a dimensão mais interna daquilo que somos. Se você retirar os laticínios, você verá. Para muitas pessoas, vimos que 100% de sua asma está apenas no consumo de laticínios. Se elas tiram os laticínios, a asma desaparece. Para um grande número de pessoas, pelo menos 50% de seu problema está nos laticínios. Se você tirar isso, diminuirá 50%. Os 50% restantes poderiam ser facilmente tratados. Leite e produtos lácteos e problemas relacionados ao muco não podem andar juntos. Isso agrava muito essas coisas. Essas pessoas devem evitar bananas, jacas, beterraba cozida. Você pode comer beterraba crua, mas a beterraba cozida é altamente formadora de muco. Mais uma substância que pode ser muito boa para você no consumo diário é o mel. O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se você mudar algumas coisas, é quase como sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito bem pela sua saúde, especialmente para pessoas que têm problemas de excesso de muco. O consumo diário de mel. 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 O consumo diário de mel.